Eu vou te amar até o dia que eu morrer. Eu tenho que me livrar dela. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Guarda, cuida disso pra mim. Helena prepara a armadilha. Por motivo nenhum, o Max pode saber que a Maria Desamparada está esperando o filho dele. Agora, ela pode ser vítima da própria mentira. Max, espera! Max! Fortes emoções esperam por você. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Triunfo do amor.